Questão de mecânica, o bom funcionamento do veículo depende de manutenções com trocas de vários componentes líquidos e lubrificantes. Ué, lubrificante não é componente líquido? É, né? Questão que foi redundante. Indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Filtro de combustível, ok. A cada 10 mil quilômetros em média a gente faz revisão no veículo. Preciso trocar o filtro de combustível. Bomba d'água? Não, a bomba d'água é só se ela der um defeito mesmo. Isso aqui não precisa ficar trocando periodicamente não. Está fora, letra A eliminada. Filtro de ar? Sim, tem que trocar a cada revisão, 10 mil quilômetros ali e tal. Velas de ignição? Não, velas de ignição só se elas começarem a apresentar problema mesmo. Então isso aqui não é trocado a cada revisão não, letra B está fora. Nível de óleo? É uma coisa que a gente observa. Água? Água do sistema de arrefecimento. Calibragem dos pneus? Sim, inclusive esses três aqui a gente olha diariamente, pode-se dizer. Provavelmente essa vai ser a resposta. Nível de óleo do motor? Sim, mas da caixa de câmbio, que é da caixa de marchas? Não, absolutamente não. Lonas de freio? Também não é trocado assim a cada revisão não. Até troca-se com frequência, mas se tivesse que escolher entre lonas de freio e esses três aqui de cima, disparado, nível de óleo, água e calibragem dos pneus, isso aí é frequentemente mesmo, é praticamente todo dia. Letra C a resposta. Obrigada. Obrigada.